Se você pudesse escolher um filme para representar a sua vida neste momento, ou então um gênero, ação, comédia, drama, terror, qual você escolheria? Que gênero ou que filme representam a sua vida neste momento? Foi o que eu perguntei para o pessoal de casa na nossa live do Instagram. Oi. Oi, Rô. Oi. Ah, já foi. Agora, mas não, tá ótima. Tem desculpa, tá muito frio. Muito frio. Oi, Carol. Oi. Oi, Carol. Oi, tudo bem? Olá, como está todo o dia? Olá, que tá? Rô, se sua vida fosse um filme, que filme ela seria neste momento? Titanic. Titanic. Não do navio que você está fundando, mas na minha vida, na parte romântica, né, do Jack. Gente, mas você é casada? Eu sou. Você está revelando assim para todo mundo mesmo? O quê? Não entendi. Sua vida está afundando. Sua vida amorosa está afundando. Não, não. No sentido assim, que eu estou falando em relação à intensidade do amor deles, entendeu? Mas ele morre no final. Mas... não, eu estou falando à intensidade do amor. Ah, você não me convenceu com esse tipo de briga, não. Baseado em fato real mesmo. Praticamente um documentário, então. Isso, pode ser. Amanhã é meu último dia do trabalho, eu estou me aposentando. Coisa boa! Sou professora, tenho 32 anos de profissão. Que seja agora só comédia a sua vida, viu? Com certeza. Você está feliz nesse momento da sua vida, mesmo com pandemia? Sim. Porque querendo ou não, essa pandemia me deu um empurrão assim para uma coisa que eu já queria há muito tempo. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, eu já atuava na área, mas eu sempre gostei muito de moda. E daí, quando começou a pandemia, tudo fechou, né? E onde eu estava trabalhando também fechou. E eu comecei a ter meu Instagram aqui de moda. Sua vida pode ser um Oscar de melhor figurino, então. Pode. Tipo um diabo, veste prada. Eu não sei assim ao certo que filme, mas seria o gênero de ação com drama. Mas sua vida foi difícil? Foi um drama durante a pandemia? Eu digo assim, mais emocional, sabe? Mas em relação a ação que eu digo, foi porque na pandemia, foi quando a gente conseguiu aqui abrir a oficina. Eu acho que minha vida é um drama com comédia, assim. Eu gosto muito daquele comer, rezar, amar. Eu estou em uma transição de vida, né? Desde que começou a pandemia. Para mim, a pandemia foi muito bom. Porque eu precisava descansar, né? Eu estava trabalhando numa fábrica e eu precisava realmente descansar. Então, você falou de um filme que eu lembrei e eu acho que é mais ou menos por aí. E eu estou nessa fase de, como se chama o que você falou? Comer, dormir e rezar. É o quê? Comer, rezar, amar. Comer, rezar, amar. Nossa, comer, dormir e rezar. Comer, dormir e rezar é maravilhoso. Exatamente, exatamente. Você precisava descansar. Então, você vai comer, dormir realmente, né? Prazer, Alessandra. Você é de onde? Eu sou daqui de Jundiaí, do bairro Jundiaí, Mirim. Você escreveu no nosso chat aqui, da nossa live de hoje, que a sua vida está um terror, um drama. Por quê? Essa pandemia está difícil, né? Eu trabalho na área da saúde e está, assim, é um terror mesmo. Perdi muitas pessoas importantes da vida. Meu pai, parentes, primos. E, assim, o que eu via durante o meu trabalho, vendo pessoas indo, eu também estive na minha casa. Então, assim, é um verdadeiro terror drama. A gente, com certeza, vai sair logo dessa e que sua vida passe de um filme de terror drama pra um filme de amor. Drama talvez faça a gente enxergar algumas coisas que a gente não quer, mas o amor leva a gente pra outros caminhos muito melhores. Obrigado, viu, Alessandra? Obrigado pelo seu trabalho. Eu te agradeço. Obrigada. Beijo. Um beijo. Obrigado. Obrigado.